Olá pra você, tá começando mais um Edu Pergunta, neste primeiro sábado de junho e um convidado, eu ia falar campeonato, mas um convidado especial que vai abrir e vai abrilhantar mais o nosso programa, a gente tá trazendo lá de Manaus, João Normando. Olá João, tudo bom? Obrigado por ter aceito o convite, vamos falar um pouco do estado do Amazonas, principalmente o esporte e o futebol daí, obrigado pela sua atenção com a gente aqui da Webzone. Opa Eduardo, agradeço imensamente pelo convite, você também que tá assistindo, acho que uma das coisas que mais me fez gostar de futebol é justamente isso, você poder contar a sua história, como o Eduardo até citou, ele é lá do centro-oeste do país, lá de Brasília, e você poder ter esse contato com diversos estados, hoje vou estar conversando um pouco sobre minha experiência aqui no futebol amazonense, que vive uma grande fase, temos hoje um time na série C, dois times na série D, e o futebol é minha gente na minha visão e que eu tô tendo esse prazer de acompanhar já há quatro anos em loco aqui nesse estado que eu tanto amo desde que eu nasci. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo aqui, em 2020, depois assim que deu uma, não uma melhorada na pandemia, porque eu não sei como é que tá aí no seu estado, mas aqui em Brasília voltou novamente, mas a gente teve um evento de futebol americano, tava escolhendo alguns atletas, uns representantes do Manaus, que a gente pode começar, eu não sabia que o Manaus, além do futebol, o futebol brasileiro que a gente conhece, o soccer, né, como é, os americanos, os ingleses, também tem equipes no futebol americano, João, isso eu achei muito interessante, se você quiser começar pelo Manaus, que está na série C, o ano passado aí, por pouco, não conseguiu acesso pra série B, mas faz um belíssimo trabalho. Não, com certeza, é, o Manaus, de certa forma, é o modelo a ser seguido pelos clubes amazonenses, acredito até que não só amazonenses, mas do norte ou até mesmo de outras regiões do país, é um time muito novo, é, no meio do mês passado, completou apenas nove anos de existência, um time tão emergente assim, já consegui chegar na terceira divisão do Campeonato Brasileiro e ainda bater na trave pra chegar na série B, eu acho que é um trabalho excelente, feito pela atual diretoria, assim, também dos jogadores que estão no elenco hoje, juntamente com o treinador que é o Vário Estupisa, acho que muita gente que acompanha futebol paulista conhece, e além também da continuidade, ele vai completar nove meses já no comando, tem feito uma campanha, na minha visão, boa na série C, apesar de um tropeço ou outro, mas eu acredito que o Manaus vive uma fase que resume o futebol amazonense da melhor maneira possível, é, e que está sendo emergente, o, pra quem não acompanha muito, não tem tanta ligação, o futebol amazonense, assim como outros estados que o futebol ainda não é a primeira força, há muita gente aqui torce pros times do eixo sul e sudeste, torcem pro Flamengo, torcem pro Vasco, torcem pro Corinthians, Fluminense, Palmeiras, enfim, e de certa forma uma minoria mesmo, que torce pros times locais, que aí os exemplos a gente vou acabar citando daqui pra frente, mas a boa fase do Manaus, que o futebol amazonense até então era sempre aquele time que as campanhas na série deu, eram sempre as mesmas, montava um time, era de qualidade extremamente duvidosa, e quando chegava o mata-mata não ia pra frente, e ficou nesse limbo quase que, na verdade ficou uma década inteira, até que surgiu o Manaus, com uma nova proposta, um novo estilo de jogo, e em 2019, é, vi uma campanha mágica, lotou um estádio de Copa do Mundo, que até então tinha muita discussão se era um elefante branco, gerou bastante discussão, é, por um estádio desse posto estar numa região em que futebol não era tão rentável, e desde então, que a maiores médias de público eram sempre de times de fora, eram jogos entre Flamengo, Vasco, é, times de primeiro escalão, e numa final de série deu, você colocar 45 mil pessoas, mesmo com o time acabar sendo derrotado, acho que foi um respeito, é, inesquecível, e, enfim, o que eu posso falar do Manaus, de certa forma, é isso, acho que a boa fase que o futebol amazonense vive hoje, acredito que tem, sim, o principal responsável, que é o Gavião do Norte, e espero que ele possa assar voos bem maiores também. Contrário do ano passado, né, que você tinha grupos, aí você ia pra uma, uma fase de, um quadrangular final com, 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 com outros dois grupos, porque esse ano, é, é, é um turno único, como acontecia há muito tempo no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro, principalmente final da década de 80, começo de 2000, até que 2003, virou pontos corridos, mas, pra você, assim, o que que o time tirou de lição da temporada de 2021, pra essa de 22, e um fato também que você pode citar, né, você que está aí, falar um pouco também da sua carreira, como é que está a questão da pandemia, ou como foi a questão da pandemia pro, pro esporte aí do, do estado? Cara, é, respondendo a primeira pergunta sobre, que você falou, da questão da Série C, foi uma mudança, não digo grave, mas bem marcante, até porque o Manaus já vinha na sua segunda Série C, já acostumado à maneira na qual ela era disputada, e aí você tem uma mudança, é, na fase principal, que é aquela primeira fase, depois, é a fase do acesso, que aí são apenas oito jogos, ida e volta, é, mas ainda assim, eu acho que a principal lição do Manaus foi crescer gradativamente na competição, no primeiro ano de Série C, o objetivo era muito simples, se manter, ele não só se manteve, como brigou até o final, pra buscar a classificação, não conseguiu, beleza, bola pra frente, já em 2021, a história foi outra, conseguir a classificação pra fase do acesso, e quem sabe conseguir beliscar uma vaga, aí, se no ano anterior, no caso 2020, era, era se manter, no ano, já cresceu, que foi chegar na fase do acesso, e como eu mencionei, ainda, brigar pelo acesso, chegar no último jogo, com chances reais de subir pra Série B, o que, infelizmente, acabou não acontecendo, mas acho que a principal lição que o Manaus tira desse terceiro ano dele, já nessa Série C, é crescer gradativamente na competição, é no primeiro ano você ter noção, cara, uma competição nova, é você não tá acostumado, é você realmente fazer as coisas do básico mesmo, não sonhar tão alto pra você também não cometer tantas loucuras, e acho que esse é o principal ponto do Manaus, que mesmo sendo um clube novo, tem pessoas já rodadas no futebol afora, o próprio caso do, da dupla de presidentes hoje, que é o Luiz Mitoso e o Vânia e Silva, trabalharam extremamente em outros clubes, não só aqui no Amazonas, eles sabem muito bem do que a vivência do futebol brasileiro, principalmente nessas, nesse como eu chamo o futebol underground, que é a Série D, Série C, então acho que isso fortalece o Manaus, é, pelo menos, ser uma das equipes que podem brigar pelo acesso. Agora, mudando pra segunda pergunta, você falou da pandemia, puxando um pouco pro futebol, que é o que eu mais acompanho, cara, foi muito complicado, porque, enfim, eu não vou dizer que, que de certa forma não prejudicou todo mundo, que o futebol foi o maior prejudicado, mas, por exemplo, a gente veio de um ano mágico, que foi o acesso do Manaus, toda a motivação que você tinha, pô, vou ver um time amazonense na Série C, algo que não acontecia há 20 anos, é, você blotar o Mariano da Amazônia, é, ter oportunidade de acompanhar o Manaus, jogar contra equipes como o Remo, o Pai Sandu e outras equipes fortes da Série C, e tudo isso, de certa forma, foi brecado por conta da pandemia, você tinha muitas dúvidas, você não sabia o futuro, se aqueles jogadores continuariam, se o time ia se manter, se o time ia se reforçar, então, e aí quando, de certa forma, as competições voltaram aos trilhos, é, teve a infelicidade de que, eu não digo nem felicidade, porque naquela, naquelas circunstâncias nem tinha como você, é, poder ter torcida por conta da transmissão do vírus, mas eu acredito que foi bem complicado, porque, principalmente para clubes como o Manaus, a, 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 a presença do torcedor é muito importante, é uma renda mesmo, e você fazer jogos sem público, acho que foi bem complicado, não só para o Manaus, mas também para as outras equipes que disputaram a Série D também, no caso, Manaus na Série C, e outras equipes da Manaus na Série D, então, no caso, a situação aqui, é, acho que para quem, no caso eu, a gente vivenciou um período bem complicado, vivemos uma situação de, que faltava oxigênio, é, foi um período, acho que foi dois, três dias bem complicados, em que realmente a cidade parou, ficava deserta, e as poucas pessoas que ficavam na rua, é, desesperadas, você literalmente correr em busca de um oxigênio para alguém, para algum familiar, um amigo seu, que literalmente estava à beira da morte, é, uma coisa de filme de terror mesmo, foi uma situação bem complicada, além também de que os índices aqui foram bem pesados, é, de casos de covid, eu, eu, felizmente, nunca fui diagnosticado, mas, de pessoas próximas a mim que, é, foram diagnosticados, alguns até chegaram a ser internadas, é, eu não posso dizer que eu sinto a dor dele, mas, naquele momento, você sabe, você pensava assim, cara, ele, meu amigo pegou covid, e agora, cara, o que que eu posso esperar? E aí, ficava aquela aflição, até que, realmente, a pessoa pegava alta, mas, ao mesmo tempo, tinha a chance dela ser reinfectada, então, assim, mesmo, no, no caso, hoje, tranquilizou um pouco, é, a gente, há pouco tempo atrás, voltou a, poder, então, tem clientes abertos, como fechado, a, o, a boliuso de máscara, mas, há também, há alguns casos começaram a se agravar, e, já, tá tendo uma conversa, talvez, o uso de máscara, e, seja, é, retomado, mas, de certa forma, eu, continuo com meus cuidados, principalmente, porque, eu, ainda não peguei, e, também, torcer para que, logo, toda a situação, que, na minha visão, já, tá, tá, sendo resolvida, mas, é, de maneira lenta, possa se resolver de vez, também. E, falando um pouco da, dos clubes, aí, da Série D, a gente tem, aqui, eu tô acompanhando, o, no grupo 1, né, tem o Amazonas, que tá liderando, faz uma campanha interessante, com 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates, e, também, tem o São Raimundo, né, são duas equipes, aí, que estão pleiteando uma vaga na, na segunda fase da, da Série D. Pra você, porque, agora, terminou o primeiro turno, no final de semana, próximo, agora, a gente tá gravando nesse sábado, 4 de, 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 junho, começa o segundo turno, você vê, João Normando, que, esses times podem se manter, aí, em busca de uma classificação? Essa é a minha primeira pergunta. Cara, então, falando especificamente sobre cada equipe, o Amazonas, assim como, no mesmo tempo que surgiu o Manaus, no ano do acesso, surgiu o Amazonas, é, 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 só te cortar um pouco, é time de empresário, aí, ou não? Então, o Manaus, não necessariamente é de empresários, é, recapitulando um pouco, até acabei esquecendo, a fundação do Manaus ocorreu por conta do, de duas pessoas, que é o Luiz Mitoso e o Giovanni Silva, que são, que é o presidente e o vice-presidente da equipe, eles eram diretores do Nacional, que é o time mais tradicional aqui do Amazonas, maior campeão estadual, e, só que ele teve um atrito com a diretoria na época, e aí, ele optou por sair do Nacional e criar a própria equipe dele, que era o Manaus. E aí, com o sucesso do Manaus, conquistou o acesso para a Série C, acabou gerando alguns, algumas pessoas que nem ligavam para futebol poder investir. E o principal, entre aspas, concorrente dele é o Amazonas. O Amazonas nasceu de empresários, alguns do ramo industrial, não, de mineradores, aí, vinculado também a alguns políticos, e é, literalmente, o primo rico dos clubes. E, ultimamente, na campanha atual, ele não tem feito isso, mas foi um time que, de certa forma, além de já nascer rico, sempre apostava em alguns medalhões. Por exemplo, primeiro ano dele, da Série B, o treinador era o Lesheva, não sei se você chegou a conhecer, foi um jogador que marcou muito aqui no Norte, mas também teve algumas rodagens no Sudeste. E aí, ele fez um time, de acordo com alguns jogadores que eu conheci, e acabou subindo para a Elite do Futebol Amazonense. E, no primeiro ano dele, na Elite do Futebol Amazonense, no Estadual, ele já aparece com todas as cartas na manga e acerta com o Michael Leite, que esse, sim, eu tenho certeza que não só você, mas, para quem está acompanhando, conhece. É um jogador que, pô, já jogou no Santos, já jogou no Palmeiras, já rodou por diversos clubes no país. E, cara, tanto que foi o primeiro cara que eu olhei assim e falei, caraca, velho, eu nunca achei que eu veria esse cara jogar por aqui. E não parou por aí. Depois, eles trouxeram o Ayrton Volante, que já jogou no Flamengo, já jogou no Botafogo, hoje, acho que está jogando fora do país. E aí, teve essa pausa, por conta da pandemia, teve essa pausa, mas foi no ano passado que, de certa forma, eles quebraram o recorde. O primeiro que, na minha visão, foi o mais chocante, que foi o Ibsen, meia, pô, já jogou no Champions League, jogou no Flamengo, jogou no Santos. Depois, eles trouxeram o Marion, que já jogou também no Atlético Mineiro. E o último, na verdade, no ano passado, mas eles já puxaram para esse ano também, que foi o que deu mais repercussão nacional, que tem até uma história engraçada minha, por parte, que depois eu vou falar, que foi o Walter, cara. O Walter nem precisa, dispensa apresentações. Lógico que muita gente conhece ele por conta do físico dele, mas eu olhei assim, caraca, velho, o Walter veio jogar aqui, cara. Nunca pensei que eu virei ele, de certa forma. Ele estava no Santa Cruz e sempre... E fora que, cara, esses jogadores medalhões, como eu citei, eles já jogaram um time de primeira escalão no país, então eles não vêm aqui ganhando pouca coisa. E é justamente aí que o Amazonas chamava atenção, porque falando em uma linguagem bem leiga, assim, a faixa salarial dos times aqui, o craque no ano que o Manaus subiu não recebia 10 mil reais. E aí, você já tem um concorrente que, pô, pagava mais de 30 mil reais, para o cara vir jogar aqui no estadual, era meio desbalanceado, sabe? Mas, ainda assim, o Amazonas, hoje, fez uma série D, acabou tendo uma mudança de gestão e esses medalhões acabaram não continuando. E aí, foi um time realmente montado a dedo pelo Rafael Lacerda, que é o treinador, e vem fazendo uma boa campanha. Apesar de, nos últimos três jogos, ele se mantém invicto. Já são três partidas consecutivas e que ele acaba tomando um gol no final, com a vitória nas mãos, acaba tropeçando e saindo com empate. Mas, ainda assim, cara, eu acho que, para uma primeira campanha a nível nacional, é de, na minha visão, é algo exemplar, e que eu torço, acho que, inclusive, o Amazonas é o, entre os amazonenses, é o favorito, para quem sabe, conquistar o acesso também. Agora, o do São Raimundo, é a situação um pouco mais complicada, porque, mesmo ele sendo tradicional, até como a gente conversou antes de começar, é o time que, pô, já foi, já jogou série B, já conquistou três Copas Nortes, que hoje é a Copa Verde. É o time que, para quem não conhece tanto futebol amazonense, lembra o nome e fala, cara, esse São Raimundo é daí do Amazonas. Mas o time vive uma crise financeira, foi rebaixado no estadual, e aí você pega uma série D também, sem tantos recursos financeiros. E o que está sendo o ponto de referência da equipe é o Ader Baulana, que, na minha visão, é o maior nome do futebol amazonense, eu não sei se você chegou a conhecer, mas, cara, é um treinador, ele tem 74 anos, sempre marcou presença no futebol daqui, viveu esse tempo alto de São Raimundo, e é totalmente diferente do que ele vencer há tempos atrás com o que vive hoje, uma dificuldade que, como ele mesmo fala, cara, a qualquer momento eu posso largar isso aqui, porque eu não aguento mais. Mas, mesmo assim, ele continua e consegue. Pô, você pegar um time que até então, no estadual, não conseguia ganhar quase nenhum jogo, e hoje, se o campeonato da Série D, a primeira fase se encerrasse, estar entre os classificados é algo de se exemplar também. E fora que a Série D, pelo que eu tenho acompanhado, desde que eu comecei a trabalhar com o futebol local, é uma competição que você pode ser o mais rico possível, você pode dar todos os recursos, mas se você não for ousado, se você não souber jogar competição, você não ter alguém cascudo, alguém que conheça, você pode se prejudicar. Então, eu acho que o São Raimundo usa isso a seu favor. Tem alguns jogadores experientes que também subiram com o Manaus, além de outros jogadores também que já disputaram a competição. Mas, ainda assim, eu acho que o Amazonas é o outro favorito, mas eu acredito que nesse ano a Série D está muito bem representada pelos dois times locais, diferente de outros anos, que sempre tinha um que desleixava e o outro que meio que cumpria a tabela. Esse ano não, esse ano está bem equilibrado e acredito que as duas equipes possam fazer boas campanhas, porém, o meu foco ainda acho que é o Amazonas que pode brigar para subir. No estado aí, quem que é o rival? Seria o quê? O Pará? De vocês, no caso? É, de certa forma, a principal rivalidade meio que é o Pará. Gera até uma discussão. É, porque, diferente do estado do Amazonas, o Pará sempre esteve em evidência, por conta da dupla Remo e Paissandu. E aí, no meio desse limbo todo, a gente sempre enfrentava os clubes paraenses nas competições regionais, que no caso era a Copa Verde. Só que quase sempre dava a parar, porque a gente estava falando na época que um Remo e um Paissandu jogavam Série B, às vezes até Série A, contra um nacional princesa de Solimões que jogava Série D. Então, era lógico que a diferença de nível técnico era gritante e os parênteses eram os amplos favoritos. Até que, com a subida do Manaus, acabou se equilibrando ultimamente. Já temos... E aí, gera toda aquela polêmica também, por ser um estado vizinho, por ter muitos jogadores que vêm para cá do Amazonas, que jogaram no Pará. Sempre tem essa polêmica de um contra o outro. Acho que é aquela rivalidade sadia. Lógico que eu sei que o nível do futebol aparência, eu ainda acredito, seja superior ao daqui do Amazonas. Porém, hoje eu vejo uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma certa disputa. Por exemplo, o Manaus, na própria Série C, ganhou do Remo, mas perdeu do Paissandu. Se fossem outros anos, eu acho que... Tanto a dupla, não só a dupla repá, mas às vezes até as outras equipes de terceiro escalão do Pará, como a gente vê hoje, o povo Castanhal, a Tuna Luso. Não tinha essa competição. Você não tinha... Quando era jogo contra o Paraense, a maioria já largava. Falava, ixi, vai ser eliminado, vai perder. Hoje não. Hoje você tem uma disputa bem maior contra isso. Então, acho que... Olhando assim, é a principal rivalidade de estados. E até porque, de certa forma, no norte do país, são os dois estados em evidência. Enquanto em Roraima, no Acre, no Tocantins, no Amapá, ainda está trabalhando para melhorar, para quem sabe também que eles alcancem esse nível que hoje está... As duas equipes dos dois estados do Amazonas e Pará estão disputando uma Série C do Brasileirão. E para a gente arrematar aqui a Série D, dentro do grupo aí... Aí a gente tem o Rio Branco do Acre, também um clube muito conhecido, né? Aí da região. Tem o Porto Velho de Rondônia. Rondônia. O São Raimundo. Tem outro São Raimundo no grupo, né? Só que é de Roraima. É. O Trem, o Trem do Amapá, o Maitaia do Acre e o Náutico de Roraima. De Roraima. Tem algum time aí que você vê que pode desbancar os times do Estado, de vocês? Ou você vê que de outra maneira, Oslon? Cara, então... É até uma certa polêmica, porque... É como eu acabei mencionando no finalzinho da fala anterior. O futebol do Norte ainda é um pouco... O nível ainda é um pouco abaixo. A gente vê times no Amazonas, no Pará. Ultimamente, o time de Roraima também... Perdão. Ultimamente, o time de Roraima também tem feito boas campanhas. Mas o resto, no caso de Rondônia, do Acre, tem deixado um pouco para desejar. Mas assim, falando especificamente do grupo 1, acho que os quatro classificados hoje, na minha visão, devam se manter. Porém, eu acredito que o São Raimundo de Roraima possa ser o desafio com o outro São Raimundo do Amazonas. E aí, literalmente, quem tropeçar, o outro vai lá e toma o lugar. E, curiosamente, é o último jogo da fase de grupos. Então, pode chegar, quem sabe, na última rodada. Literalmente, quem vence, vai para a fase seguinte. E aí, na minha visão, começa o outro campeonato. Porque no outro grupo já tem equipes mais tradicionais com nível, na minha visão, elevado. Por exemplo, o grupo 2 da Série D tem o Motoclube do Maranhão. Se não me engano, qual é a outra equipe que tem lá? Tem o Motoclube. Tem o Motoclube. A gente que está fazendo uma campanha incrível. O próprio Fluminense do Piauí, o 4 de julho. Então, o desafio na próxima fase vai ser bem maior do que a gente vê hoje. Que, na minha visão, tem os 4 que vão classificar, mas o 5º lugar. Porque o resto, por exemplo, o Náutico de Roraima, o jogo deles aqui com o São Raimundo, rendeu até uma certa polêmica. porque alguns jogadores foram dispensados no final do jogo envolvendo com esquema de aposta, de venda de jogo. O Maitá também fez um time muito abaixo. Assim como o Trent também, que agora que conseguiu uma vitória na Série D. Mas já a gente está falando do final de primeiro turno. Você conquistar uma vitória nesse ponto, você tem que fazer uma campanha milagrosa. Então, é como se tem no começo, acho que os 4 classificados são esses. Em primeiro, o Amazonas. Segundo, o Rio Branco do Acre. Em terceiro, o São Raimundo do Amazonas. Em quarto, o Porto Velho de Rondônia. Com o São Raimundo de Roraima brigando até o final para, quem sabe, beliscar uma vaga e substituir um desses dois. Mas, de certa forma, é isso que eu tenho a dizer sobre o grupo A1 dessa Série D também. E, assim, não sei se você vai concordar com o meu raciocínio, o Campeonato Amazonense terminou como todos os outros grandes. Ele termina no primeiro final de semana de abril. Esse ano a gente tem a questão da Copa do Mundo, que acontece no mês de novembro. Isso também valoriza o futebol do Estado. Você começa a ter calendários iguais aos outros. Não sei se você concorda com esse pensamento que eu tive. Não, sim, eu concordo. Foi meio que, desde que eu comecei a trabalhar, foi o primeiro estadual que, por exemplo, antes, ou terminava antes, você tinha um limbo até as competições nacionais, ou literalmente as competições nacionais começavam e ainda tinham o barezão acontecendo no meio. Esse foi o primeiro estadual que, de certa forma, terminou tranquilo, teve só uma semana de descanso. E acho que ajuda bastante também até para a formação. Por exemplo, falando até do caso do São Raimundo, que foi rebaixado no estadual, fez uma campanha pífia, um elenco de nível bem abaixo. Deu tempo dele se reformular, de correr atrás de jogadores. E até mesmo do próprio Amazonas, que chegou nas quartas de finais e acabou eliminado do Faixe. E mesmo eliminado, as duas equipes acabaram não indo à frente da competição. Deu tempo deles se planejarem e mudarem para a Série D. E puxando um pouco até o Manaus mesmo, porque ele usou o estadual como laboratório, porque aqui funciona da seguinte maneira. Em anos anteriores, os times amazonenses faziam um time para o campeonato estadual, só que no brasileiro o time era basicamente reformulado e aí, pô, você não tinha entrosamento. Beleza que para as competições nacionais eram jogadores com nível elevado, mas não tinha essa continuidade de trabalho. No Manaus, não. Mesmo que, lógico, algumas peças vão ser reforçadas, mas o time manteve o esqueleto. Jogadores que mesmo sendo titulares no estadual e acabaram sendo reserva na Série C, você sabia, pô, se jogador joga de tal forma, esse jogador, mesmo entrando no segundo tempo, você conhece, você sabe como utilizá-lo. E é até engraçado, porque no começo se esperava bastante uma superioridade do Manaus. E não foi o que aconteceu. O Manaus não se classificou em primeiro na fase classificatória. Quase foi eliminado por Manauara nas partes de final. passou um sufoco para vencer o Internacional na semifinal e também teve uma final dificílima contra o Princesa. E até puxa um pouco daquilo que eu falei da situação do futebol amazonense, porque há tempos você não viu o estadual sendo tão disputado dessa forma. O Manaus, pô, o Manaus na Série C passou sufoco para times que nem divisão tinham, sabe? Então, e acho que tem, lógico, tem um pouco de demérito do Manaus nesse quesito, mas na minha visão, mérito principalmente das equipes, porque, pô, você pegar um time que até então, uma equipe que não tinha divisão, não tinha calendário, e aí alguns jogadores chamarem a atenção, como é o caso até do próprio lateral do Manaus hoje, que vira e mexe ao titular, que é o Jô, que estava no Nacional, um jogador que, quando chegou, ninguém conhecia, achava que, pô, até pensava que ele seria reserva, jogador para completar o elenco, foi um jogador que chamou bastante atenção, foi eleito o melhor lateral do Barezão, e hoje está aí no Manaus na Série C, hora sendo titular, hora sendo reserva, mas de qualquer forma contribuindo com a equipe. Então, acho que tudo isso passa um pouco da melhora que as equipes têm no Barezão, e acredito que o ano que vem também vai ser tão competitivo quanto foi esse ano também. E uma dúvida, por que Barezão? Cara, então, aqui no Amazonas a gente tem um refrigerante chamado Baré, que é até revendido nos outros lugares do país, só que com não tanta frequência, e aí ele meio que é o refrigerante local, ele que é o refrigerante da cidade, lógico, tem outras marcas de refrigerantes que são consumidas, conhecidas mundialmente, porém, o da terra mesmo é esse Baré. E aí, todo mundo sabe que, tipo assim, pô, no seu caso, o Candangão, o estado, tem que ser o campeonato, o nome do campeonato tem que ser algo que tem a ver com isso. E aí, às vezes, o pessoal puxa um pouco pelo estado, como é o caso do Parazão, o Carioca, Cariocão, Paulista, Paulistão, só que aqui não daria para ser Amazonão, porque ficaria muito grande. E aí, acabaram nomeando Barézão justamente por isso, porque é uma bebida que o pessoal associa muito aqui com o estado e acabou ficando e é a nomenclatura que a gente usa para as competições estaduais aqui. Eu estou vendo que atrás de você, o pessoal também que está nos acompanhando nesse sábado, está cheio de camisetas aí, né, João? Você poderia falar um pouco dos outros clubes, como é que estão se organizando, já estão se preparando ou a maioria tem aquela questão, né, fecham as portas nesse momento e só voltam ano que vem. Como é que é a preparação dos clubes? E uma outra dúvida, como que funciona a parte de patrocínio aí? As empresas são mais da cidade, são locais ou conseguem buscar em outros estados? Cara, então, falando primeiro dos outros clubes, em atividade hoje a gente tem seis clubes, três no masculino e três no feminino. Os três no masculino eu já citei, que é o Manaus que está jogando a Série C, além do Amazonas e do São Raimundo na Série D. E no feminino a gente tem, inclusive até saiu há pouco a tabela, que a gente tem duas equipes na segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que é o JC de Itacoatiara, que é uma cidade no interior, juntamente com o Iranduba, que também é uma cidade no interior do estado, só que o time acabou ficando em Manaus. Além, claro, do 3B, que é uma outra equipe de futebol feminino, só que vai disputar a terceira divisão. Esses times estão em atividade, estão com jogadores, com o plantel treinando diariamente aqui e se organizam da maneira que tem que se organizar, correndo atrás de patrocínio, para manter o clube juntamente com o plantel, com as condições em dias. Enquanto as outras equipes, que, por exemplo, como eu citei, estão sem calendário, meio que eles ficam assim por fora. No caso, ano que vem, vai disputar a Série D, o Nacional, e o Princesa do Solimões, porque fizeram boas campanhas no Campeonato Estadual. E por eles já jogarem em uma competição nacional, eles meio que, por fora, vão já peneirando algumas peças. No caso do Princesa, ele meio que já tem um pré-acordo com o treinador, o Nacional ainda está passando por uma mudança de gestão, mas ao mesmo tempo já tem que conversar com alguns jogadores que atuaram por aqui e já afirmaram que foram procurados, que já receberam o convite para poder acertar com o Nacional para o ano que vem. Mas, de certa forma, esses times que não disputam, não estão em atividade, fazem tudo no sigilo. Assim como, por exemplo, tem duas equipes que vão disputar a Série D do ano que vem, mas que ainda vão tentar brigar por uma vaga, ainda tem o Manauara, ainda tem o... Qual é o nome da equipe? O Operário, ainda tem o próprio Irlanduba, mas, de certa forma, às vezes, acabam deixando mais próximo do final do ano mesmo, porque o Princesa e o Nacional, não, a responsabilidade é maior, vão disputar uma competição nacional, enquanto essas equipes, uma ou outra, tem uma categoria de base, tenta peneirar um ou outro jogador para poder colocar no time profissional, mas, de certa forma, eles fazem tudo no sigilo para quando realmente chegar a próxima competição, o próximo estadual, poder montar uma equipe, quem sabe, brigar pelo título e também pela vaga nas competições nacionais, seja a Série B ou a Copa do Brasil. E falando um pouquinho de como é os outros esportes aí no Estado, Jornal Mano? Cara, então, os outros esportes, de certa forma, aqui a gente tem uma força, tirando um pouco de futebol da reta. Aqui, os esportes de luta são muito fortes, a gente, no caso, acho que a maior referência é o próprio José Aldo no MMA, assim também como disputas de luta livre, também de Muay Thai. Quase sempre aqui, se você chegar a conhecer Manaus, você vai ver muitas academias, muitos... Na verdade, a academia me chama mesmo de luta, de Muay Thai, porque é muito forte aqui. Já em relação ao basquete e o vôlei, de certa forma, assim como o futsal, ainda está em desenvolvimento, ainda está em crescimento, acredito eu que... No caso, falando especificamente do governo atual, agora que começaram a investir mesmo em estrutura, a própria natação também já foi muito forte aqui, mas no caso, se eu pudesse destacar outro esporte além do futebol, seria o MMA, seria o Muay Thai, enquanto os outros ainda acho que tem muito a crescer, mas, enfim, acho que o Amazonas é um estado com bastante potencial, falando por parte de outros esportes, e quem sabe, cara, acho que eu... Lógico que a gente, no meu caso, eu sempre acompanho muito futebol, mas eu sei da importância que os outros esportes têm, e acho que principalmente para mim que gosta muito daqui, é um sonho ter um atleta amazonense e disputar uma Olimpíada, disputar uma medalha, independente do esporte, acho que você poder investir em outras modalidades, é de suma importância também para que isso ocorra, mas também ser paciente, não é achar que você vai investir tantos milhões que daqui a uma semana já vai ter um atleta disputando Olimpíadas, é um processo gradativo, é um processo que você precisa de cautela, você precisa, vai ter momentos que você vai achar que não vai render nada, mas é justamente quando você menos espera que ele pode render frutos e pode render histórias e principalmente superações que no esporte acho que isso é o que mais faz a diferença também. E agora para o pessoal conhecer um pouco mais de João Normando, quem é João Normando? Sua vez de se apresentar, João, por favor. Cara, falando especificamente de mim, eu tenho 22 anos, sou manauara mesmo, nasci aqui, e a minha, eu faço jornalismo, estou terminando o curso, mas de certa forma, falando especificamente do meu trabalho, foi algo assim curioso, porque falando até, puxando um pouco do assunto de como eu comecei a gostar de futebol, na época eu nem sabia direito, eu não praticava esporte, só que um dos principais responsáveis pelo que eu me apaixão hoje é o meu avô, meu avô Aníbal, que certamente está na audiência, e a maneira, ele sempre foi vascaíno, e aí de certa forma, a maneira foi a seguinte, eu colecionava muito álbum de figurinha, às vezes tinha uma banca em frente à minha escola, aí dava, por exemplo, cinco reais para eu lanchar, às vezes eu não lanchava, guardava para comprar pacote, na época que eu comprava cinco pacotes de figurinhas, porque cada um era um real, mas de diversos temas de filme, de desenho, até que um dia ele pensou assim, cara, vou fazer esse moleque gostar de futebol, e ele me deu um álbum do Brasileirão de 2009, e aí numa brincadeira assim, acho que ele nem deve ter levado tanto a sério, mas como é criança acaba levando isso muito a sério, ele chegou para mim e falou bem assim, olha, o primeiro time que tu completar vai ser o time que tu vai torcer pelo resto da tua vida, e eu, tipo assim, nem ligava para futebol, eu levei aquilo um pouco a sério, só que é até curioso porque aí curiosamente foi o Vasco, só que tem um detalhe, naquele ano o Vasco estava na série B, e eu não sei se tu chegou a comprar o de figurinha do Brasileirão ou também quem está na audiência, para quem não sabe é o seguinte, quando o time está na série A, vem uma figurinha, por exemplo, um jogador, só que o da série B, a figurinha é dividida ao meio e vem dois jogadores, então era bem mais fácil eu completar um time de série B do que um time de série A, só que ao mesmo tempo também, hoje eu paro para pensar, poderia ser, foi o Vasco, beleza, só que poderia ser equipes que nem existem mais, como o Guaratinguetá, o Ipatinga, qual era a outra equipe também que disputou a série B, o Macaé, enfim, poderia ser muita coisa que, mas enfim, e aí, e aí quando eu comecei você ia gostar para valer mesmo, eu queria ser jogador, não deu muito certo, não tenho toda essa familiaridade com a bola, só que o meu avô, ele é futebol, cara, ele acorda, liga nos programas de esportes, ele, pô, tem o radinho dele, e algo que também até chamou a atenção um pouco que, ele quando vê um jogo, por exemplo, está passando Flamengo e Corinthians, ele vê o jogo do Flamengo e Corinthians na TV, só que no rádio está passando Palmeiras e esporte, ele bota para outro jogo, ou seja, ele assiste um jogo na TV e escuta o outro na rádio, pô, ficava doido com aquilo, e aí acabou cativando assim, e aí depois de acabar não dar certo como jogador, eu tentei ser treinador, também não deu tão certo, até que eu pensei, cara, vou ser jornalista, velho, e aí quando começou a faculdade, eu criei um blog meu, só que eu pensei assim, pô, de times de Série A falam diariamente do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, então, lógico, não que eu não tivesse capacidade para isso assim como qualquer outra pessoa, mas para a minha visão já tinha muita gente falando isso, e aí eu fui olhar para os times daqui do estado do Amazonas, quantas pessoas falam do Nacional, quantas pessoas falam do São Raimundo, e aí eu vi nessa oportunidade uma chance de poder crescer e ao mesmo tempo dar visibilidade para o futebol local, e aí só que eu também era um moleque empolgado, quando eu criei o blog, na minha visão, tudo ia ser meu, desde o blog, do layout, do design, das fotos, do texto, na minha cabeça eu daria conta de tudo, só que quando eu fui botar em prática, eu vi que não era bem assim, que dava bastante trabalho, que você fazer as coisas sozinho acaba sobrecarregando bastante, e até que eu acabei optando em fazer literalmente os textos e as fotos, e aí eu acabei comprando uma câmera bem simples, uma Canon T6, até que, tipo assim, eu acabei me apaixonando pela fotografia, porque eu sabia que, tipo assim, falando de uma linguagem em Belega, cara, você literalmente eterniza momentos que, pô, eu posso dizer, pô, eu vi um gol fantástico, aí a pessoa vai dizer, pô, como é que foi o gol? E você pode ter a chance de fotografar, de mostrar, pô, como foi o lance, o jogador comemorando, e aí acabou gerando essa paixão em mim, e aí ao mesmo tempo eu também já fui juntando uma grana, consegui um equipamento melhor, e aí até então que hoje eu tô trabalhando com fotografia esportiva aqui no estado do Amazonas, já faz quatro anos já que eu tô na ativa, hoje graças a Deus eu consigo ter um equipamento bom, consigo trabalhar bem, conseguir poder vender, não gosto nem de falar produto, mas poder, no caso eu falo que as minhas fotos elas contam histórias, pô, às vezes muita gente até acaba não tendo tanta noção mesmo do poder que essas imagens têm, porque, pô, o cara pode fazer um gol histórico ali e literalmente só ter você pra fotografar, só ter você pra poder registrar aquele momento, e ficar eternizado com uma foto bonita, com uma imagem incrível, e você saber, cara, fui eu que fiz aquela foto, pô, então, acho que eu sei da importância que o meu trabalho tem, além também de um futebol que está vivendo um crescimento, e acho que está sendo bastante prazeroso, espero poder contribuir com ele ainda bastante também. agora, uma dúvida, assim, o estado do Amazonas é muito grande, quando os jogos acontecem fora da capital, você costuma acompanhar, como é que é o seu trabalho, assim, ou só os jogos da capital que você acompanha? Então, no começo, eu ainda era restrito a ficar só com a capital, mas com o tempo assim, acabei criando alguns amigos da imprensa, conhecendo outras localidades, e nesse ano, eu acabei tendo oportunidade de poder ir aos jogos no interior, aqui em Manaus, próximo, por exemplo, como eu citei na fala anterior, um dos representantes da série B do ano que vem é o Princesa do Solimões, que é uma equipe de Manacapuru, que é uma cidade, acreditou que 60 quilômetros de Manaus, aí você pega uma estrada de uma hora e viaja até o local, aí, por exemplo, o Chão do Feminino, tem o JC de Itacoatiara, que é a distância um pouco maior, que já são 300 quilômetros, aí é o mesmo percurso de carro, com uma estrada que, infelizmente, não é das melhores condições, cheia de buracos, cheia de curvas um pouco perigosas, mas além de ser uma viagem bem cansativa, quatro, cinco horas de estrada, assim, se você não tiver, apareça, assim, você pode se quebrar um pouco nesse sentido, porém, a minha maior aventura mesmo, foi uma competição, eu não gosto de dizer amadora, porque meio que parece que desvaloriza um pouco a competição, mas a competição era o seguinte, como tu falou, o Amazonas é um estado enorme, acho que tem, são mais de 70 municípios, e que, curiosamente, são poucos que são ligados de um para o outro, e aí você poder ter oportunidade, tanto que é algo diferente no teu caso, que tu é de Brasília, a maioria deles são ligados por estradas, se tu quiser ir para outro estado, por exemplo, para o Rio, para São Paulo, tem a opção da estrada, mas também tu consegue ir de avião, aqui tem muitas cidades que tu literalmente só consegue acessar de barco e com uma viagem bem demorada, e aí, ano passado, quando eu trabalhava na Federação Amazônia de Futebol, tive a oportunidade de poder a Copa dos Rios, que o que acontece é uma competição estilo categoria de base, que reúne todos os municípios do estado, tirando a capital, que é Manaus, e é simples, cada cidade forma uma seleção com jogadores nascidos naquela cidade, e a equipe que melhor, e aí ocorre um enfrentamento, teve a divisão de grupos de acordo com a proximidade, e aí chega na fase final, eles recebem um prêmio, se eu não me engano era 25 mil para o campeão, além da oportunidade deles poderem jogar nos estádios da capital, ano passado chegou até a ser cogitado a Copa, o Arena da Amazônia, que é o estádio de Copa do Mundo, mas por uma infelicidade acabou não conseguindo, mas ainda assim, cara, foi algo único, a abertura foi em Papiranga, uma cidade a mais de 700 quilômetros da capital, foi uma viagem assim, cansativa, mas o Amazonense é um povo muito receptivo, e acho que se tu tiver a oportunidade de vir para cá, você vai perceber bem isso, mas quando você vai para o interior, essa receptividade dobra, cara, porque muitos desses jogadores, no meu caso, que fotografam futebol profissional, tão acostumados a ter uma cobertura, ter um jogo televisionado, você conhecer a maneira como esse cara joga, tem um histórico dele na internet, você sabe, tal jogador jogou em tal time, fez tantos gols, tem tal idade, agora, uma competição como essa, tem muitos talentos hoje que muita gente hoje virou uma certa peneira, o próprio caso do São Raimundo hoje, tem um moleque lá de Capiranga, que é uma cidade a mais de 800 quilômetros de Manaus, que só dá para acessar de barco, e ele nunca fez uma categoria de base, e ele conseguiu essa visibilidade graças à Copa dos Rios, e é como ele fala mesmo, há cinco meses atrás, ele nunca tinha pisado em Manaus, e hoje ele está aí sendo decisivo para o São Raimundo, podendo disputar uma competição nacional, e quem sabe até daqui para frente poder sair do seu estado de nascença, é muito doido, cara, algo que eu vejo que basicamente só tem como ser aqui, e, pô, cara, eu acho sensacional, mano, porque tu pode contar histórias assim que, cara, quase ninguém tem oportunidade de conhecer, você ter oportunidade de ver jogadores, mesmo de diversas idades, tanto o moleque como esse de apenas 17 anos, está hoje no São Raimundo, arrebentando uma série D, como jogadores até veteranos, que mesmo numa idade já avançada, conseguem, da maneira como eles jogam, chamar a atenção dos clubes locais, e aí ser chamado para um estadual, para jogar um futebol profissional, lógico que tem a dificuldade, no caso dessas equipes, eles não treinam diariamente, treinam mesmo quando está mais próximo da competição, além dos próprios jogadores terem outros empregos, mas poder chamar atenção, poder manter o sonho deles que é ser jogador de futebol, então foi uma experiência incrível, andei de barco, comi o peixe literalmente saindo do rio, estou acostumado a estádios aqui da capital mesmo, eu cheguei lá, era um campo, literalmente um campo com uma trave, as linhas para separar, e pô, lotou, cara, eu olhei assim, falei, cara, mano, aqui tem mais público do que muitos jogos da série D no campeonato, nos jogos aqui do estado do Amazonas, então, acho que foi uma experiência única, assim, e acho que espero poder contar muito mais histórias com o Mestre também daqui para frente. Tá certo, o Edu Pergunta de hoje recebeu João Normando, que vai fazer suas considerações finais, eu agradeço a sua atenção, gostei demais da sua entrevista, suas histórias aí, contando através da imagem, da fotografia, desejo sucesso para você e suas considerações finais, João, muito obrigado pela sua atenção aí, e quando for a Manaus, terei o prazer de conhecê-lo pessoalmente, porque hoje a gente só está vendo virtualmente as pessoas da questão da pandemia, mas a gente se aproximou virtual, mas agradecendo aí a sua atenção com o canal aqui e com o programa Edu Pergunta. Obrigado, viu, João, suas considerações finais. Nada, Edu, eu que agradeço pelo convite, de ter a oportunidade de poder contar essas histórias, e também mandar um abraço para o meu avô Nibo, que acho que é o principal responsável por estar vivenciando esse mundo de futebol, também mandar um abraço para uma colega minha de exposição que é a Larissa Balheiro, acho que também se tiver a oportunidade de poder acompanhar o trabalho dela, um trabalho sensacional. Se ela quiser, aqui ó, já faço o convite aqui, se ela quiser vir, você pode passar o meu contato, ela está convidada. É um prazer, para mim é um prazer, o João, trazer pessoas para contar as suas histórias no programa. Aqui eu só pergunto. Claro, claro, sem dúvidas. também, como tu falou, poder ter oportunidade, cara. Quando eu comecei, eu tinha a noção real do desafio que seria, muitas vezes até pensei em desistir, mas felizmente fui firme e forte, também com a ajuda de alguns colegas. E não é fácil, cara, acho que mais nada se compara a você ter oportunidade de valorizar aquilo que é seu. você poder contar histórias que você está vivenciando, que muita gente não tem oportunidade de conhecer. Então, eu valorizo muito isso e acredito que se você tiver a oportunidade, independente do estado, independente do nível, não só futebol, mas do esporte que você pratica, que você acompanha, se você tiver a oportunidade de poder contar essa história para outras pessoas, seja de texto, seja em foto, seja em vídeo, acho que é muito importante também, porque só ajuda a crescer, chama outras pessoas para poder acompanhar e também ajudar nesse crescimento dessa coisa maravilhosa que está nos unindo, que é o esporte, mais especificamente no nosso caso, que é o futebol. Está certo. O Edu Pergunta mais uma vez agradece ao João Normando, as pessoas que acompanharam neste sábado, primeiro sábado de junho, seja um mês de muitas realizações para todos aí. Semana que vem tem mais Edu Pergunta, obrigado mais uma vez João Armando, semana que vem tem mais, a gente vai contar mais uma história, seja aqui de Brasília, seja do sul do país ou que seja do norte, lembrando que o João foi o primeiro convidado da região norte deste nosso projeto de trazer pessoas relacionadas ao esporte de cada estado. A todos uma excelente semana, obrigado João, até mais. Edu Pergunta fica por aqui, curta, compartilhe e sempre que puder pode comentar sobre os nossos programas da Webzone. Até mais para vocês. Até mais João, obrigado. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite, um monte de cansa.